Oi, salve, galerinha! Tô aqui de volta para explicar, né? Eu soltei um vídeo aqui no canal, Tropinha, que no domingo, através de login, vai ter várias recompensas para estar pegando. Infelizmente, Tropinha, esses vídeos só vão estar disponíveis no domingo se bater as metas da LBFF7, tá certo? Então, infelizmente, a informação que chegou para mim, Tropinha, vai ter que bater as metas, tá certo? De visualização da final da LBFF, tá certo? Ou seja, Tropinha, vai ter que bater as metas e as metas são essas, tá certo? São metas aí de visualização da final da LBFF, tá bom? Então, batendo essas metas aí, vai estar podendo estar pegando qualquer itens totalmente gratuito, né? Infelizmente, Tropinha, a informação que chegou para mim foi essa, né? Acabou de chegar e vou estar repassando para vocês, né? Porque no domingo, como eu falei no vídeo anterior, ia ser através de login. Vai ser através de login, Tropinha, porém, só vai estar conseguindo pegar essas premiações se conseguir bater as metas aí da final da LBFF, tá bom? Então, rapaziada, comenta aí se você acha que vai bater as metas, né? Infelizmente, um milhão de visualização eu acho muito difícil. Então, é muito improvável que a skin masculina a gente consiga pegar, tá certo? Porém, as outras premiações eu creio eu, né? Que consegue bater facilmente aí no YouTube, no TikTok e outros canais oficiais da final da LBFF, tá bom, Tropinha? Então, eu estou aqui trazendo esse vídeo para explicar direitinho a informação que chegou para mim. E eu estou repassando para vocês que no domingo só vai ser possível pegar através de login e se bater as metas aí de visualização da final da LBFF, tá bom, rapaziada? Então, espero que você tenha entendido aí um pouco sobre o evento que vai acontecer, né? E no domingo, Tropinha, se bater as metas aí, consequentemente, vai estar podendo estar escolhendo aí essas premiações totalmente gratuito. Beleza, galerinha? Então, esse que era o vídeo para estar explicando a vocês. Espero que você tenha entendido. Tamo junto. É nóis. E tchau, tchau, galerinha. E tchau, tchau.